Bom dia galera, estamos aqui com ele, careca, homem forte, homem igual. Olha aí que coisa linda essas castanhas dele, só quem tem desse jeito aqui, pacotão, quase um quilo, é ele, tem preço gente, rapadura, da amarela, preta, branca, o que você quiser, da vassoura e outra coisa, feijão no preço, tá de quanto, carecão? R$ 6,00, mas tem qualidade, o feijão do homem tem qualidade, o homem vende porque tem preço, gente, o homem tem preço aqui dentro do mercado central, no feijão, na farinha branca, farinha amarela, rapadura, só tem um, é careca. Chegou, você só olha pra cabeça, você já vê, é o carequinha. Na entrada do mercado aqui, na entrada. Na entrada, só tem ele aqui, o homem é fenomenal, papai, olha os coco do homem aí, olha os coco aí, comprou uma carrada, o homem vende, o homem vende porque tem preço, olha o molhozinho dele aí, o mel, é ele, carecão no mercado central, papai, cuida, venha comprar seu castanho assado aqui, batida da Canaão, é com ele, Raimund, é com ele, o carequinha, papai, chama, é sucesso, é show, papai, só dá careca no mercado central, o homem tem preço e qualidade, é o careca, papai, cuida, é show. Box 53, box 53 do carecão, cuida galera, é show, papai.